Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo... Essa cadeira tá... Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o Top 3 Que na verdade não é o Top 3, né? Vamos lá, o Top 3 era o vídeo que eu falava das 3 coisas que eu mais tinha usado no mês Só que 3, né? Acabou ficando pouco, então o Top 3 ficou só o nome do vídeo Mas aqui nesse vídeo eu falo sobre as coisas que eu usei nesse último mês E que, cara, fizeram a diferença, coisas que eu gostei muito Coisas que eu passei a usar com muita frequência Coisas antigas, mas que eu comecei a usar muito agora Enfim, é isso, eu pego as coisas que eu usei no mês e que eu quero indicar pra vocês E eu junto tudo e falo nesse vídeo aqui, beleza? Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal Se prepara que é viciante, você vai querer assistir todos os vídeos aqui no canal Mas não tem problema, eles estão aqui pra isso Então você pode assistir todos eles aí E não esquece de deixar o seu comentário, né? Pra eu saber, né? Eu tô aqui falando que eu penso sobre algumas coisas Então você me diz do outro lado aí o que que você tá pensando O que que você tem pra acrescentar sobre as coisas que eu tô falando por aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos começar esse vídeo Eu vou falar da coisa, uma das coisas que assim, cara, eu usei demais nesse mês Que foi essa bota aqui, que é uma bota da Mr. Cat Ela tá cheia de pelo, de look Cara, não tem como, pra quem tem cachorro em casa Cadê ele? Tá até pra lá, né? Quem tem cachorro em casa, me diz, cara, se o seu cachorro solta tanto pelo Porque o meu, cara, vou te contar Também, ó o tamanho da criança Pois é, esse é o look Prazer, look, vocês que são novos E aí, cara, ele solta muito pelo A gente acaba de varrer e aí daqui a pouco tem mais pelo pela casa Mas enfim, eu tinha limpado a bota Mas que eu botei no chão, ela já veio cheio de pelo Essa bota aqui, cara, ela é muito confortável Ela é uma bota que ela tem, ela é de couro Mas ela tem uns detalhes aqui que não... É tipo uma camurça, sabe? Cara, eu curti demais essa bota aqui pelo conforto dela Sabe? Ela é muito confortável Eu coloco ela e assim, dia de chuva eu nem penso duas vezes É ela que eu pego pra botar porque Ela por ser couro, né? Não entra água Não corre esse risco de isso acontecer E cara, ela é confortável demais Fora que essa cor dela, o marrom Dá pra usar com, sabe? Eu acho que não tem nenhuma calça minha Que eu não consiga usar com essa bota aqui Porque, né? O marrom acaba sendo uma cor neutra E aí o marrom é básico, né? Dá pra usar com várias calças Mas claro que vai depender ali também da camiseta Ou da camisa que você vai colocar Pra poder ficar um look legal Mas essa bota aqui no último mês, olha Tô pra te dizer que ela tá pra competir com aquele tênis preto Que eu falei no último top 3 Eu vou deixar aqui o link de todos os top 3 Aqui na descrição do vídeo No mês passado eu usei muito tênis preto Nesse mês eu tô usando muito essa bota aqui Próximo vídeo... Próximo vídeo não, gente Próximo item, próxima coisa que eu usei muito esse mês Foi essa calça cargo aqui Que ela é uma calça cargo Tá vendo? Ela tem bolso aqui na lateral E ela tem essa estampa camuflada aqui Só que ela não é aquele camuflado verde É aquele camuflado já puxando pro cinza, sabe? Cara... Ah, e ela é jogger também Tá vendo? Ela tem o elástico aqui na barra E eu curti demais essa jogger aqui, cara Porque ela não é... Não é aquela jogger que com o tempo vai ceder, sabe? E vai ficar caindo Estilo, às vezes, tem umas joggers de moletom Que isso acontece E aí você bota... E aí com o tempo de tanto você usar Vai cedendo o elástico E aí você não consegue mais subir ela Na verdade, tem sim como você colocar ela presa Eu já gravei um vídeo aqui no canal Que eu falei sobre isso Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também Quando você tem uma calça jogger que ela não tá mais prendendo O que você pode fazer pra ela prender? Enfim, essa calça aqui eu usei muito ela esse mês Ela é da... De onde ela é mesmo, gente? C&A Ela é da C&A Eu vou até deixar o link dessa calça Eu acho que ela tem no e-commerce da C&A Então, se você mora num lugar que não tem C&A Ou na C&A perto da sua casa Não tem mais essa calça jogger aqui Cargo Essa calça cargo com uma pegada jogger camuflada Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E aí dá pra você encontrar Cara, eu usei muito essa calça esse mês E eu ainda tô usando E essa calça com essa bota Nossa, cara Por mim eu só tava usando ela Vou deixar uns looks aí do lado Pra vocês darem uma olhada Próxima coisa Porque nesse vídeo, né Eu tenho que falar mais rápido Porque tem coisa pra caramba Na verdade, tem mais três Próxima coisa que eu usei Assim, eu já tô usando um bom tempo Mas como leva um tempo Pra poder começar a fazer o efeito Enfim, é o minoxidil Da Kirkland O que acontece? Eu não tô mais usando minoxidil Pro crescimento de barba Eu já gravei um vídeo aqui no canal Falando por que Que eu não uso mais minoxidil No rosto Pro crescimento de barba Vou deixar esse vídeo Aqui na descrição do vídeo Você vai lá dar uma olhada Que eu expliquei lá Mas eu tô usando o minoxidil Pra queda de cabelo Eu já falei aqui em outros vídeos Que por conta do uso da anabolizante Eu tive queda de cabelo E aí eu tô usando esse minoxidil aqui Pra reparar o dano ali Foi até o endócrino que me receitou E o dermatologista que eu vou Também me receitou usar O minoxidil no couro cabeludo E aí eu tô usando esse aqui Que é o da Kirkland Ele é da Bianchini Store Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também O link da loja Caso você queira comprar Tem um cupom lá de 10% de desconto Enfim, vai lá Eu ainda não gravei o vídeo Falando sobre o uso do minoxidil Pra queda de cabelo Porque eu tô esperando mais um pouco Pra poder ter um antes e depois decente Então eu tirei a foto De como tava Eu tava com uma falha muito grande Aqui atrás Tanto é que eu já não tenho Não dá pra virar tanto Mas enfim Eu já não tenho mais Eu tava com uma falha grande aqui Que dava pra ver E aí a falha já diminuiu Só usando esse minoxidil E também fazendo mais outras coisas Que quando eu gravar o vídeo Eu vou falar pra vocês Mas o que foi essencial Foi o uso desse minoxidil Mas assim que preencher um pouco mais aqui Tiver mais cheião Que der pra fazer Uma foto do antes e depois legal Eu vou Eu vou gravar esse vídeo aqui no canal Mas assim Esse mês Foi o mês que eu senti Que começou a dar resultado Eu vou até tentar mostrar Depois eu vou ver se eu consigo mostrar mais perto Mas que aqui ó Já começou a nascer Uns cabelos aqui Uns fios aqui também Enfim Gostei bastante Tô curtindo muito Usar o minoxidil Pra queda de cabelo Esse aqui É mais um item Do meu top 3 Outra coisa Que faz parte Na verdade Já tá no meu top 4 aqui Foi o Trello Eu não sei se vocês conhecem O Trello Ele tem um aplicativo Pro celular Mas você também consegue Usar ele online No computador Ele é Eu não sei nem dizer Se ele é uma plataforma Mas acho que não Acho que é um programa No celular ele é um aplicativo No computador ele é tipo Um programa É uma plataforma online E aí você consegue usar Pra você organizar Os seus projetos Gente Vocês não tem noção De como que isso Tem ajudado a minha vida A organizar Sabe Eu no mês passado Eu tinha descoberto Eu comecei a usar Foi o Google Agenda Eu até falei com vocês Aqui do Google Agenda Me diz aqui nos comentários Quem começou a usar O Google Agenda Ou pelo menos baixou Pra dar uma olhada No Google Agenda Depois que viu O top 3 do mês passado Me diz aí Que eu quero saber Me diz Se vocês conseguiram Se adaptar lá Como é que tá Eu sei que vocês me pediram Pra gravar um vídeo Falando sobre isso Como eu uso O Google Agenda Eu vou gravar esse vídeo Por aqui Mas eu quero saber aí Da galera que baixou Se vocês estão conseguindo usar E aí gente O Trello Ele é É uma plataforma Um programa Não sei bem dizer O que que ele é Mas eu sei que você consegue Acho que ele é um programa E tem uma plataforma Aí no celular Que tem um aplicativo Que Ih Eu acho que eu abafei o áudio Mas enfim É porque eu botei a mão Em cima do microfone É E aí Ele Cara Você consegue organizar Os seus projetos E aí Tipo Hoje eu sentei aqui Eu já gravei Uns 6 ou 7 vídeos E eu não conseguia fazer isso Era Na verdade Eu já consegui Uma vez Eu consegui gravar 12 vídeos Num dia só Mas assim Me deu muito trabalho Organizar todos os vídeos Botar na ordem Sabe E hoje em dia Eu fiz isso Usando o Trello Em uma semana E foi muito mais fácil Do que como eu fazia antes Última coisa Desse top 3 Que já virou um top 5 É uma música Que cara Eu estou viciado Que é a Believe Do Imagina Dragon Cara Estou curtindo demais Eu tenho essa música Numa playlist minha Inclusive eu tenho uma playlist Lá no Spotify Vou deixar o link Aqui na descrição Do vídeo também E aí eu estou ouvindo As músicas e tal Que estão na playlist Mas aí Quando toca essa Aí eu fico voltando Voltando Quando eu vejo Eu já ouvi umas 3 ou 4 vezes Seguidas A mesma música Pirei Imagina Dragon É uma banda Que ela surgiu Lá em Las Vegas Nos Estados Unidos Inclusive Eles estiveram Aqui no Rock in Rio Foi maneiríssimo Foi irado Curti muito Me diz aqui embaixo Se você curte também Imagina Dragon Me diz aí Dos outros itens Que eu falei aqui Se você também é como eu Que quando garra Numa música Você fica ouvindo 2, 3, 4, 5 Você escuta Sei lá Mais 10 vezes seguidas Até enjoar Aí depois que você enjoa Você começa a ouvir As outras músicas Da sua playlist Cara Eu sou assim E me diz Dos outros itens também Que eu falei aqui Da calça cargo Da bota Me diz o que você já tem O que você costuma usar Na verdade Eu quero saber Qual é o seu top 3 Desse último mês Quais foram as coisas Que você mais usou Me conta aí Que eu quero saber E vai que você tem usado Alguma coisa Que pra mim é novo E aí eu começo a usar Pela sua indicação Então vai lá Me diz aqui nos comentários As três coisas Que você mais usou Nesse último mês Me indica aí Eu falo do lado de cá E você fala do lado daí também Beleza? Então é isso A gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau